Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é o quarto episódio da nossa série no Brasfoot 2021 aí, mano E vamos lá, vamos estrear um Brasileirão aí, mano Hoje teremos jogos aí contra o Red Bull Bragantino, Corinthians, Ceará, Cuiabá e Fortaleza, galera Teremos esses jogos hoje no vídeo de hoje aí Beleza E antes de começar o vídeo, galera Já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações Passem nossos canais parceiros, link na descrição Beleza? E bora lá, mano Bora lá continuar aí essa nossa saga aí que tá top, mano Tá top e agradecendo aí geral aí, mano Pelo like, pelo feedback de vocês aí Foi muito positivo aí, mano, a nossa saga Tamo junto, mano Beleza? E lembrando aí que pra quem não viu o episódio passado A gente conquistou aí o campeonato catarinense aí, né Conquistamos aí em cima do Brusque, né Foi um baita jogo Eu recomendo assistir o episódio, né Beleza? Bora lá Bora lá estar jogando aí contra o Red Bull Bragantino Vamos dar uma olhada no time do Red Bull Bragantino aí Fazer a nossa estreia no Brasileirão O time do Red Bull Bragantino é um bom time Eu tenho curiosidade de fazer um save com eles aí Quem sabe, né? Quem sabe aconteça isso aí Beleza? Esse daí é o time do Red Bull Bragantino Bora lá escalar o nosso agora, mano Lembrando que Gabriel Verão e Fernandinho aí estão on fire, mano Estão jogando demais aí Estão jogando muito aí pela chape Vamos estar jogando de branco, né Eles vão jogar de preto Vamos jogar com... Com o nosso segundo uniforme aí Vamos estrear aí em casa aí Vamos estar estreando em casa aí Na Arena Condá Partiu! Começa o jogo pra chape com esse Red Bull Bragantino aí Pra cima dele, chape! Vamos lá, 22 mil pessoas aí no estádio do Arena Condá Vamos lá até agora 0x0 aí pra chape Red Bull Bragantino Fim de papo aí no primeiro tempo Até agora 0x0 Vamos na olhada como é que eles estão jogando Estão jogando no contra-ataque pelo meio Eu vou estar modificando aqui Eu vou estar colocando pela lateral Estamos com mais posse de bola e mais finalização Eu vou manter o mesmo time pro segundo tempo Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Vamos que vamos, chape! Vamos que vamos, chape! Até agora 0x0 pra chape com esse Red Bull Bragantino Ravanelli abre o placar Vamos fazer a alteração aí Vamos estar fazendo a alteração aí na chape, mano Vou estar tirando o Anderson Leite Colocar o Thales Beleza, deixa eu ver aqui Vou estar tirando o Joilson E vou estar colocando o Sérgio Barreto Vou estar tirando também um dos laterais aí E vou estar colocando o Ortega Vou estar tirando o Matheus Ribeiro Beleza Só essas alterações Vou estar dando uma chance também pro Mussolini Que geral falou muito bem dele aí Vou estar colocando no lugar do Fernandinho aí E partiu o segundo tempo Vamos lá, até agora 1x0 aí Fim de papo, galera! Vencemos mais uma aí Vencemos a primeira no Campeonato Brasileiro E por 1x0 aí, mano Por 1x0 Gol de Ravanelli Aí aos 32 minutos do segundo tempo Tivemos 72% de posse de bola Vítima finalização 22 desarmes E 22 passes errados Beleza? Vamos estar vendo a classificação aqui Do Brasileirão Série A A chape está em sétima O Ceará, Fluminense e América Mineiro Vão liderando aí O campeonato Beleza, beleza, beleza Vamos continuar avançando aqui, mano Tá aí o Leilão Vamos continuar avançando Beleza, agora é contra o Corinthians aí, mano Vamos estar jogando contra o todo poderoso timão aí, mano Vamos lá, vamos ver aí O time do Corinthians aí Tem bons jogadores Lucas Piton aí à venda, né Tem o Angelo Arauz também que está à venda Mas está com 39 de força Tem o Jô Jô e Everaldo aí, mano E Léo Natel aí São os Os caras do ataque aí Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos estar escalando aí o elenco Eles vão jogar de branco, né Vamos jogar com o nosso uniforme Preto aí Vamos jogar fora de casa aí No estádio do Corinthians Está jogando o famoso 4-4-2 Pelo meio Vou começar pelo meio Depois eu modifico, né Partiu Começa o jogo para Corinthians E Chapecoense aí na Nel Kimi Karena aí Para cima dele, Chape Everaldo marca para o Corinthians aí 1-0, mano E Ravorelli Empata o jogo E fim de papo no primeiro tempo aí Vamos dar uma olhada aqui Como quando a gente está jogando Quando a gente está jogando No 3-5-2 Equilibrado Leve pelo meio, né Eu vou mandar ali um Pela lateral Pela lateral aí Beleza Vou manter esse mesmo elenco aí Para o segundo tempo Partiu Para cima dele, Chape Começa o segundo tempo aí Gabriel Verão Faz 2-1 Para Chape aí De virada Vamos aqui Vamos, Chape Vou fazer a alteração aqui, mano Jogadores estão meio cansados Vou estar colocando o Tral Tralis Vou também estar tirando um lateral Vou colocar o Ortega aqui No lugar do Matheus Ribeiro Beleza Zagueiro Vou estar tirando um zagueiro ali também Vou estar colocando o Barreto Beleza Vou colocar o Mocelin também Para jogo Beleza Fechou Partiu Vamos lá Vamos vencer Gabriel Verão Isaac 4-1 No Corinthians Vamos, vamos Chape Vamos, vamos Chape Boa, mano Vencemos aí O Corinthians Fora de casa Por 4-1 Gol de Ravanelli Gabriel Verão Gabriel Verão Isaac Tivemos 40% De posse de bola 13 finalização 16 desarm E 16 passos errados Jogamos bem Jogamos muito bem Fora de casa Vencemos mais uma Gabriel Verão Está se tornando o matador Vamos ver como está a classificação Depois de dois jogos do campeonato brasileiro Série A Chape É a segunda colocada O Grêmio vai liderando E o Santos está em terceiro E o Flu em quarto Beleza, beleza, beleza Marinho Está com a melhor nota E o artilheiro O Jael Do Ceará Do Ceará Com 3 gols Em 2 jogos Beleza Bora lá Bora, está avançando aqui Está aí O Leilão Beleza Vambora Está aí Agora vamos pegar O Ceará Vamos pegar o Ceará Divina e companhia Está aí o Ceará O time do Ceará É um bom time Está aí Beleza, beleza, beleza Vamos jogar em casa Vou estar salvando aqui O time está indo bem O time está indo bem Está pegando entrosamento O Gabriel Verão Está fazendo seus gols Vai evoluir bastante Ainda no elenco O elenco é bem É mesclado Tem bastante gente Forte É mesclado O time é bem interessante Da Chape Vamos aí Vamos estar pegando o Ceará E vamos escalar o time Vamos jogar em casa Vou jogar de preto Não, vou jogar de verde Vamos escalar o time No famoso 4-4-2 Pelo meio E partiu Começa o jogo Para Chapeco Esse Ceará E na Arena Com dá para 22 mil pessoas Fernandinho Abre o placar Para Chape Para Cimarães Chape Vamos que vamos aí Fim de papo No primeiro tempo Vamos vencer O Ceará Por 1 a 0 Gol de Fernandinho Assistência de Gabriel Verão Vamos dar uma olhada aqui Como que eles estão jogando Estão jogando pela lateral Eles estão jogando pelas laterais E estão jogando A marcação leve Eu acho que eu vou mudar Pelas laterais também Só para me testar algo Eu sei que Pode custar Pode custar caro Para nós Mas eu vou testar Essa tática Partiu o segundo tempo Vamos lá Para cima dele Chape Vamos lá Fernandinho Faz 2 a 0 Para Chapeco Esse aí Para cima deles Vamos estar fazendo Alteração aqui De lei Vamos estar colocando O Traules No lugar do Anderson Leite Vou estar colocando O Mocelin Também no lugar Do Fernandinho Que fez dois gols Hoje Vai sair aplaudido Pela torcida Vou estar tirando Também o lateral Vou colocar o Ortega No lugar do Matheus Matheus Ibeiro E vou estar tirando Vou estar colocando Barreto No lugar do Joilson Beleza Partiu Vamos Bora Vamos vencendo aí Vamos que vamos Chape Fim de jogo aí Vencemos por 2 a 0 Ceará O Grêmio venceu também Vamos ver como é que ficou A classificação aí Do campeonato brasileiro Depois de 3 rodadas aí A Chape vai liderando O campeonato aí Com 9 pontos ganhos Seguido de Santos E Grêmio Boa, boa, boa Mano Marinho se torna aí O artilheiro aí Do campeonato Mano Daniel Alves aí Tem a melhor nota Né Beleza, mano A gente tivemos Tivemos uma renda De 355 mil reais 54% de postos de bola 16 finalizações 11 desarmes E 11 passes errados Vamos estar avançando aqui Tá aí o leilão Dos jogadores Beleza Tá aí a liga com o Cacaf Beleza Agora vamos pegar O Cuiabá, mano O Cuiabá aí E vamos que vamos Vamos lá O time tá bom, mano Dicas, galera Eu preciso de dicas De vocês No vídeo passado Ninguém quase deu dicas Eu acho que só tivemos Dois comentários aí, mano Vamos deixar dicas aí Por favor, mano As dicas de vocês São muito importantes Pra mim poder estar contratando E achando jogadores aí Beleza Vamos aí estar escalando aí Antes disso eu vou estar salvando Vamos estar salvando aí Vamos pegar o Cuiabá aí Que é o 20º colocado no campeonato Vamos estar vendo o time do Cuiabá aí Que tem um bom elenco Beleza, beleza, beleza Vamos estar escalando aí o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar pelo meio Beleza Vamos estar jogando de De branco Vamos de branco Dessa vez Segundo o uniforme aí Vamos jogar fora de casa Beleza Esse é o time Meu time que vai ao campo É Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Ronei E Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joilson E Derlan Na zaga E no gol João Paulo Beleza, beleza, beleza Partiu Começa o jogo Pra Chape Com esse Cuiabá aí, mano Na Arena Pantanal Vamos que vamos, Chape Tomamos o gol Do Riquelme Do Cuiabá aí, mano Vamos, vamos, vamos Vamos reagir, mano Fim de primeiro tempo aí Tomamos o gol aí Aos 32 minutos aí Do Cuiabá Vamos dar uma olhada aqui No time do Cuiabá Eles estão jogando Pelo meio, ataque total, né Eu vou mandar um Pelo, pela lateral Pela laterais aí Vamos ver se a gente É Vira o jogo Partiu o segundo tempo, mano Vamos lá, vamos lá Pra cima dele, Chape Vamos lá Até agora 1x0 Cuiabá Derlan Empata o jogo aí Pra Chape, mano Vamos estar fazendo alteração agora Vou estar colocando O Tarlins Vou também Tá trocando o lateral Beleza Vou tirar o zagueiro também Colocar o Barreto No lugar do Jô Do Jô Wilson Vou tirar o Fernandinho E colocar o Mocelin, mano Vamos lá Vamos ver se É Dá resultado aí Essa Essa tática aí Partiu, mano Boa Paulinho e o Mocelin Viram o jogo Olha o dedo do técnico aí Galera Olha o dedo do técnico aí É de virada Chapecoense Conquista os 3 pontos Fora de casa Contra o Cuiabá, mano Derlan e Paulinho Mocelin, mano Tivemos 42% De posse de bola 10% Finalização 14 desarme E 14 passes errados Vamos ver como é que ficou O Campeonato Brasileiro Depois De 4 rodadas aí, mano É isso mesmo? 4 rodadas a produção? É 4 rodadas aí Vamos dar uma olhada No Campeonato Brasileiro aí Tá aí, galera O Santos vai liderando O Campeonato Seguindo de Grêmio Chapecoense Fluminense, mano Esses são os 4 Bem colocados aí Do Campeonato Brasileiro aí, mano Cuiabá Palmeiras Corinthians E Atlético Paranaense Estariam caindo Pra segunda divisão aí Do Campeonato Brasileiro aí, mano O artilheiro continua sendo Marinho Daniel Alves E Jael do Ceará aí, mano E Diego Souza E Mike Suell Mike Suell Souza aí, mano Esses são os 5 Bem colocados aí na artilharia Os melhores de nota Média De média, né É o Fred É de Cittadinho Né O Marinho O Gustavo Scarpe E Daniel Alves, mano Beleza Média de gols aí É 2,8 Né A maior goleada foi 3x0 Santos aí No Palmeiras, mano Beleza Vamos continuar avançando aí Saiu o leilão Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos continuar avançando Tá aí, galera Chegamos no Último Jogo do episódio De hoje, né Eu vou tá salvando Vamos tá enfrentando Fortaleza Vamos tá vendo O time do Fortaleza aí Que também tem um bom Um elenco Pra quem não sabe, né Eu tô fazendo um modo carreira No FM Touch aí, mano Com Fortaleza E tá muito top, né O time tá massa, mano Tá da hora, mano Já ganhou uma sul-americana Então vamos disputar Libertadores aí, mano Na segunda temporada, mano Conto com a presença de todos aí É em live que eu faço Beleza? E bora lá, mano Bora lá Tá escalando o time da Chape Terror Aí que tá invicta no campeonato Por enquanto, né Vamos aí jogar de preto Vamos jogar no famoso 4-4-2 Pelo meio Beleza Em casa Partiu Começa o jogo Pra Chape Com esse Fortaleza aí Na arena Com dá pra 22 mil pessoas Pra cima dele, Chape Vamos lá, vamos lá Até agora 0-0 aí Boa Fernandinho Faz 1x0 Pra Chape aí Fim de papo No primeiro tempo Vamos dar uma olhada Como é que o Fortaleza Tá jogando, mano Eles tão jogando Pelo meio, né Eu vou manter Pelo meio também Vamos ver se dá resultado, né Tamo com 60% de posse de bola E 12% de finalização Partiu Começa o segundo tempo Aí pra Chape Gabriel Verão Marca o segundo gol Aí pra Chape Vamos que vamos, Chape Vamos que vamos, Chape Gabriel Verão Faz o terceiro gol E Fim de papo, galera Vencemos por 3x0 A Chape Tá on fire E aí, mano Gols de Fernandinho Gabriel Verão E Gabriel Verão Aí faz o terceiro gol Uma renda de 355 mil reais Aí na arena Com dá Tivemos 66% De posse de bola 28 finalização 19 desarme E 19 passes errados Vamos ver como é que ficou A classificação Depois da Depois de 5 jogos Aí no campeonato Vamos dar uma olhada Aí Vamos ver quem vai liderando O campeonato A Chape Vai liderando o campeonato Brasileiro Aí depois de 5 jogos Aí O Santos E a Chape Continua invicta Aí no campeonato Com 5 jogos E 5 vitórias A Chape Vai liderando O Santos Tá em segundo O Grêmio Em terceiro O Fluminense Em quarto Esses são os bem Os mais bem Classificados Beleza 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 Vamos Tá avançando Tá aí O leilão Dos jogadores Beleza Beleza Galera Esse foi mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Passem no nosso canais Parceiro Link na descrição E tamo junto galera E episódio Próximo episódio aí Vamos estrear na Copa do Brasil Aí Primeira fase aí Né mano Vamos jogar contra o Mirassol Tamo junto galera Valeu Muito obrigado pela participação De todos Fiquem com Deus E fui Pra cima nele Chape Tamo junto Valeu Tchau